Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião de coordenação política esta manhã aqui no Palácio do Planalto. E o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, entrega hoje à tarde em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, 240 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Foram investidos na obra mais de 14 milhões e 400 mil reais e cerca de 960 pessoas vão ser beneficiadas. O residencial distribuído em 15 blocos inclui um posto de saúde e uma creche. As unidades são destinadas a famílias com renda de até 1.600 reais mensais. Luana Karen, direto do Planalto. Luana Karen, direto do Planalto.